Pra mim, José Bonifácio funda o Brasil como Estado, cria a ideia do Brasil como Estado e, ao mesmo tempo, inaugura o espírito de nacionalidade. Quem tinha lançado as primeiras bases do Estado tinha sido o Dom João VI, mas o José Bonifácio reinventa tudo e ainda pega a ideia de nacionalidade, aquela ideia de integração, os saberes de todos os lugares seriam bem-vindos no Brasil, as pessoas de todos os lugares seriam bem-vindas no Brasil, o Brasil seria o novo assento das artes e das ciências, no Brasil os impostos não impediriam os empreendimentos e a criatividade, porque, na verdade, as grandiosidades que são criadas são sempre criadas por indivíduos, não por grupos e não por governos. Então você tinha que fazer isso acontecer ao mesmo tempo em que era preciso um centro simbólico e um centro de governo, porque aí você integraria as várias nações portuguesas da América num só. Era basicamente isso e, digamos assim, a ideia principal dele, que é a mais difícil de ser compreendida, a ideia da mestiçagem. A Mestiçagem Legenda Adriana Zanotto